A gente hoje deve viver um dia de grandes tensões. O presidente Javier Milley vai anunciar um pacote de medidas antipopulares e neoliberais que promete fazer o país ferver. Ao meio-dia dessa quarta-feira, o Milley vai dar detalhes em rede nacional do que vai ser esse projeto, do decreto, que vai derrogar uma série de leis e pode incluir, inclusive, uma reforma trabalhista. Entre as medidas está prevista o fim da reforma do imposto de renda feita no final do governo Alberto Fernandes, uma reforma do imposto de renda que beneficiou a população mais pobre e parece que ela vai cair, assim como outras medidas do governo Javier Milley. A população mais pobre fica de fora. Há uma expectativa ainda que seja dada alguns passos para a privatização de empresas públicas. Em resposta a esse pacotão do Milley, a população argentina vai às ruas pressionar contra as medidas. Só que o governo tem feito de tudo, de forma antidemocrática para impedir a mobilização popular, prometendo cortar benefícios sociais, enfim. O jornalista Rogério Tomás Júnior publicou ontem nas redes sociais uma imagem mostrando o aplicativo do governo da Argentina, a mensagem que trazia esse aplicativo, dizendo que quem, a mensagem é, ela que é corta, não cobra. Quem vai ao protesto não recebe benefício, traduzindo assim mais ou menos. Então, é uma forma bem antidemocrática de tentar frear essas manifestações. E, Rodrigo, onde é que foi parar a tal liberdade do Milley? É liberdade para os empresários, liberdade para, enfim, privatizar tudo, mas não é para quem queira protestar na rua. Pois é. Portanto, no Milley. Hoje é o meio-dia, né? Vamos para a segunda notícia? Então, sério, gente, vamos lá, vamos que a gente consegue. Ainda são 10h12, vamos lá. O Congresso aprova, então, uma emenda do deputado Eduardo Bolsonaro com ataques à reforma agrária, mulheres e também à comunidade LGBTQIA+. A gente tem essa notícia explicando no nosso site também, né? Que tristeza. Pois é, Vivian. O Congresso Nacional aprovou uma emenda do deputado Eduardo Bolsonaro no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, uma emenda que não tem nada a ver com orçamento, né? E que ele proíbe a União de ter despesas que incentivem invasão de terras, aborto e atentem contra a família tradicional. Essa emenda foi classificada pelo senador Randolph Rodrigues, líder do governo no Senado, como uma emenda fake news. Porque é basicamente isso, né? Porque não pode ter, enfim, são coisas que a lei de diretrizes orçamentárias não prevê, não prevê orçamento para essas questões. Então, é uma forma de usar o moralismo para atacar o governo, para fazer politicagem nas redes sociais, né? O senador Fabiano Contarato, que é líder do PT no Senado, disse que o dispositivo visdrúxulo possivelmente será vetado pelo governo Lula. E se não for, deve ir ao Supremo Tribunal Federal. Muito bom. E a gente tem a coluna da Cris Serra hoje, né? É isso, a coluna da Cris Serra, que ela faz um balanço desse primeiro ano de governo Lula, que democracia de pé é inspiração para o ano novo. Então, uma coluna aí bastante otimista, em que ela fala que o governo Lula colheu bons resultados, mas aponta que, com o Congresso vorazmente fisiológico, o presidencialismo de coalizão parece estar esgotado, né? Então, é uma reflexão sobre esse ano, olhando para frente, apontando que esse ano que começou com uma tentativa de golpe pelos terroristas bolsonaristas, termina com uma democracia de pé e uma estabilidade institucional. E o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs no Brasil propõe uma reflexão super importante sobre o Natal, né? Não tem como a gente celebrar o Natal com mais de 7 mil crianças mortas na Palestina, com essa guerra que continua, né, Lucas? Exatamente. Tem um trecho dessa mensagem do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, que é de que a estrela de Belém não brilha lá em 2024. A íntegra do texto está lá no clnoticias.com.br, recomendo a todo mundo que está nos assistindo, que dê uma olhada lá, porque é muito interessante essa reflexão, muito importante diante desse conflito que continua. E, enfim, é difícil, né, realmente celebrar o Natal com uma tristeza tão grande lá na região de Belém.